Música Se você está aqui, você agora vai se preparar para desenvolver uma das habilidades mais poderosas que existe dentro de você As suas habilidades mentais e psíquicas que ficam alojadas na sua mente, na sua alma, no seu coração Que provavelmente desde a sua infância você teve, mas nunca desenvolveu devido as suas experiências Se você realmente quer descobrir como você pode ter contato além da vida Ter contato com a sua mente inconsciente, despertar todos os seus poderes Fica comigo até o final desse vídeo E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te impactar de alguma forma Você vai compartilhar com 3 amigos seus Porque o que eu vou te revelar aqui vai ser muito valioso para a tua vida Vai abrir caminhos para o teu sucesso, a tua felicidade e o teu relacionamento Para você ter uma vida em equilíbrio em todas as áreas da vida Está preparado misterioso, está preparado para desenvolver esse poder Então vem comigo Reconstrua um eu baseado na fé Reconstrua um eu baseado na fé É interessante essa história Mas para me basear, para me reconstruir um eu baseado na fé Eu tenho que entender a fé Primeiro, a fé é algo transcendente A fé não é explicada em palavras A fé não é explicada em ações A fé não é explicada no visível A fé não é explicada no limite da mente A fé não é algo que você, por exemplo Se eu perguntasse para você que é mãe Isso posteriormente a mãe Que tem um sentido mais na intuição Mais avançada Se você perguntasse, por exemplo Uma mãe ou um gênio Que partilharam da mesma placenta Do mesmo DNA Da mesma epigenética Da mesma epigenética Ou seja, da placenta Consequentemente Essas pessoas, tanto a mãe quanto o gênio Essas pessoas Elas têm uma conexão profunda entre eles Então, essas pessoas Uma coisa que acontece com o outro O outro sente Tanto a mãe como o seu filho Isso, bem lembrado que eu vou dizer aqui para você Bem lembrado que eu vou dizer aqui para você Mães que amam os seus filhos Se existir alguma barreira de algum ódio Não vai haver intuição Os irmãos da mesma forma Então, porque sempre a emoção Vai ser o portal para você Se conectar com os sentimentos da outra pessoa Por isso que existe telepatia Então, por isso que na telepatia Alguns ensinam que a telepatia A pessoa que vai receber aquele processo Que vai receber aquela mensagem Ela precisa estar susceptível Ou seja, você deve É como se você dissesse Na hipnose tem aquele tal de pré-talking Onde você vai lá Conversa com a pessoa Vê se a pessoa é susceptível Seleciona aquelas pessoas E isso também acontece Também na comunicação Quando você é um vendedor Você vai lá Conversa com a pessoa E a pessoa gerou então Uma conexão, um raporte Na telepatia A mesma coisa Você gera então Uma pré-auto-gerenciamento Dos pensamentos da pessoa Você coloca sugestões da pessoa E a pessoa com aquilo Ela começa então Criar uma vibração entre você E a partir daí Você já captou a mesma energia E você envia Então E agora em que nós vamos conectar Agora em que você vai entender A questão de você Desenvolver um eu Baseado na fé Calma aí Eu estou explicando o porém Da fé O que é fé E eu estou te explicando Esses conceitos aqui Da telepatia Dessas coisas Porque são coisas Fora da realidade comum Porque a fé Ela é inexplicável A visão física A visão lógica Entendeu? Então Para você entender a fé É como eu te falei Tanto um irmão Quanto uma mãe Que amam os irmãos de verdade Elas vão ter essa fé Vão ter essa Se acontecer algum acidente Com essa pessoa Ela vai sentir Por quê? Porque dentro do coração dela Existe fé Que uma fé Uma fé entre que Entre um e o outro Essa fé Ela se remete No sentimento de amor Então é a fé Que eu acredito Que eu estou conectado Com o outro É a fé que eu sinto Que aconteceu algo Eu tenho aquela fé E aquilo É uma conexão forte Então a fé É algo sobrenatural E a fé Essa fé que eu estou falando Não é uma fé Que ela é encontrada Em livros Passo a passo É algo que É fora Da nossa realidade Para que você possa Então Desenvolver um eu Baseado na fé Você precisa Agora Agora mesmo Agora mesmo Começar A desenvolver O seu amor próprio Amor próprio O amor próprio O que é um amor próprio? Vai É simples Eu me amo E eu passo por cima De todo mundo Eu sou melhor Do que todo mundo Eu sou isso Eu sou aquilo Não é isso Isso chama-se Egoísmo Tem pessoas que acham Que amor próprio É egoísmo Ah não Eu gosto de mim Ah Eu me amo Eu me aceito Eu tenho confiança Eu sou uma pessoa motivada Então eu não vou deixar ninguém Passar por cima de mim O amor O amor não condena O amor não nega O amor não mente O amor é verdadeiro O amor perdoa O amor fala sentimentos de bondade O amor transcende a vaidade O amor não é material O amor não diz Aquilo que o outro não quer ouvir O amor cuida com palavras do outro Então é isso que vai fazer Então você ter uma fé em você mesmo Mas não baseado no egoísmo Porque essa fé Essa fé em você mesmo Essa fé real Essa fé transcendente É ela que vai afastar Todas as coisas ruins Dessa guerra espiritual Desses demônios espirituais Dessas macumbas Dessas macumbas invejosas Que as pessoas fazem Só com os pensamentos As pessoas fazem macumbas Tem gente que pensa que macumba É só ir lá no macumbeira Lá não sei aonde Não sei o que E usar vela, sapo E não sei o que A inveja é a pior coisa Não só inveja O egoísmo A gente fala só inveja Mas tem outras coisas também Porque a inveja Vem do medo Existem dois sentimentos Tanto o amor quanto o medo Inveja, orgulho, alcança Faz parte do medo Do medo da perda Então determine a fé em si mesmo Crie uma fé no seu eu Uma fé que você realmente É uma pessoa que realmente vai realizar os seus sonhos Você realmente é uma pessoa que vai atrair mais É uma pessoa que realmente faz com bondade as coisas Não está ali só por ganha-ganha Porque nós sabemos que existe a lei do doar e receber Isso aí é real, todo mundo sabe Eu não preciso estar repetindo aqui Mas também a gente tem que entender Que a gente tem que compartilhar das outras coisas A gente tem que trabalhar Porque a gente veio aqui Não foi só para receber A gente veio para gerar um legado no mundo A gente veio para gerar transformação no mundo E é através dessa fé em você mesmo Baseada no amor Que você vai se libertar da inveja Você vai se libertar do egoísmo Você vai ser uma pessoa mais contente Alegre E posteriormente sem sombra de dúvida Também vai realizar os seus sonhos Que é o que você sempre busca aí E aí, misterioso O que você achou dessas quatro técnicas? Se você já achou maravilhosa Se essas técnicas realmente vão te ajudar Já deixa aqui o teu curtir Este Mas vem muitos vídeos por aí Sobre várias coisas do mundo espiritual Que você não vê por aí Você vai ver aqui Então comenta aqui abaixo Se você gostou Se você tem alguma dúvida Se você queria aprender alguma coisa Ou se você tem alguma opinião Ou alguma sugestão sobre o nosso canal Tudo bem? Então compartilha com os teus amigos Nas suas redes sociais No WhatsApp Se inscreve aqui no canal Deixa o teu curtir Porque o teu curtir vai fazer com que você Me patrocine E está aqui trazendo conhecimentos como esse Então era isso Muito obrigado Eu te vejo no próximo vídeo E até breve Misteriosos